... pelos torcedores nas redes sociais, que hoje é o nosso parâmetro, já que não tem o contato pessoal, é a queda de rendimento que você falou agora há pouco e o Paulo Vitor. E não é de hoje, até com o técnico Renato, ele vinha sendo titular, depois perdeu a vaga e questionado muito pelos torcedores. E hoje, para os torcedores, ele falhou no gol de falta. E para você, César, ele falhou ou não? Falhou, para mim falhou. Então você acha que o desvio no Diego não atrapalhou a defesa dele, então? Não, porque foi em cima dele. Você já foi goleiro? Você já foi goleiro? Sou goleiro. Bom, mas igual, em cima disso, você vai continuar dando oportunidades para ele, entre os titulares, ou vai chegar a hora do Adriel, ou até mesmo do Chapecó, porque o Breno foi convocado para as Olimpíadas, então vai ficar um mês fora. Nós temos que ter muito cuidado, César, porque nós temos jogadores, sim, jovens, que merecem atenção, merecem respeito, que estão no processo de desenvolvimento. Agora, uma questão que eu sou extremamente contrário é o tal do cancelamento. Já que você falasse em redes sociais, o cancelamento das pessoas, coisa que acontece com muita frequência hoje. O Paulo Vítor é um goleiro experiente, que já tem uma rodagem de Flamengo, de grandes clubes, foi contratado num momento importante do Grêmio, teve boas atuações, oscilou, tem momentos que não foi bem mesmo, mas merece respeito, sabe? Respeito, principalmente. E eu sou totalmente contrário a isso, esses movimentos coletivos que visam especificar algum jogador como culpado. Porque a gente vive uma rotina no futebol, infelizmente, que ela é de que, normalmente, quem está fora é a solução para quem está dentro. Sabe? Normalmente é isso, é sempre assim que funciona. E com o passar do tempo, e um cara calejado como eu sou, já com mais de 20 anos de futebol, já estamos acostumados com isso. Agora, eu discordo plenamente de você, porque o desvio no Diego Souza tira totalmente a referência do Paulo em relação à bola, uma bola muito próxima da área. Ele pode ter falhado em outros lances, mas nesse lance ele não falhou.